Esse 540 tá emocionado, viu? Olha, não tirou o pé do freio ainda. Hum, tão bom o caminhão aqui, ó. Nossa, certeza. Olha o guardi-rei. Nossa, que cheiro de lã de freio. Vocês não estão entendendo. Cheiro forte. Olha isso, galera. Olha isso, viu? Não preciso falar mais nada. Fala, rapaziada. Iniciando mais um vídeo pra vocês. Iniciando a descida de serra aqui de Paranaguá. Hoje tá um dia nublado. Um dia frio. Tô só por esse Constellation ter coragem de me apodar logo pra eu apodar aquele man ali, aquele meteor. Aqui é a parte leve da serra. Iniciando em 80, quase aí na marcha 10. 2 mil giros no azul, né? Na faixa de frenagem. Já passei. Agora já já vai começar a parte pesada da serra. 13 graus e meio de temperatura. Aqui, acredito que seja a Morretes, a cidade. Só administrando aí os estágios do freio motor. Vou dar uma soltadinha aqui que dá uma leve subida. Aqui eu gosto de colocar logo a sete, ó. Ainda não precisei frear. Ó, hoje deu bem certinho, ó. Vai vir um daque no meu quarto eixo, vai me desviar aqui. Com certeza ele vai descer mais, mais rápido. Eu gosto de começar na sétima marcha aqui, pessoal. Que aqui é mais íngreme, então. O que que acontece? Teria que frear mais, né? Ó, até na marcha 7, ó. Tá lá no limite, do limite, do limite, ó. Vou até dar uma seguradinha a mais, ó. Vou deixar em 2 mil giros, ó. Descer em 2 mil giros. Daí tem uma margenzinha. Sem giros, mas é uma margem de erro. Aí. Ó. Falei pra vocês do Odafão, ó. Que vai me desviar aqui, ó. O quarto eixo é... Outros 500, ó. Tá na 8, eu acho. 9. Até o meteoro vai me desviar agora. Então, vamos ver se eles vão frear, ó. Freou. Ixi, sentou no freio. Esse aí. Freou. Falei. Vamos ver se vai frear de novo. Não, tá indo bem, ó. Tá tranquilo. Deu só aquela... Matadinha no giro. Eu prefiro não frear. Aí desce um pouquinho mais devagar aqui, depois só ir soltando. Paciência, né? Meu agendamento começa às 3 horas. Agora são... 7 para as 3. Porém, ainda acaba só às 8 da noite. Então, tá bem tranquilo. Ixi. Esse 540 tá emocionado, viu? Olha, não tirou perto do freio ainda. Nossa Senhora. É a lona dura... Lona dura... Um pouco dele não sabe por quê. Ó, fiz a 8 agora. O que aconteceu com os homens? Chegaram correndo bastante. Ó, aqui na 8 eu já preciso frear mais, ó. A 7 era a melhor. A 7 era a melhor. Tá, olha o giro. Ó, o giro. Não pode deixar acontecer isso de novo. Ai, ai, ai. Ele tem o sistema de segurança, ó. Que ele vai pular a marcha sozinha. Porém, não é bom deixar isso acontecer, né? Bom estar atento pra não precisar pular a marcha sozinho, né? A partir de agora já fica bem bom ele descer na 8. Agora se torna a marcha mais compatível. Pelo jeito lá tá tranquilo. Olha que bonito. É nuvem? Acho que é. Ou é rio. Eu não sei. Ai, ai, ai. Que soninho, hein, galera? Que soninho. Vou precisar trocar minha GoPro aí. Talvez agora já esteja travada a imagem. Tá travando muito. Espero que não, mas... Tem chance. Bonito lá. Olha o super. Carregado, viu? Ah não, tá vazio. Deixa erguido. E esse pesou no freio. Abriu, viu? Abriu o vidro aqui, arrependi. Está buzinando. Ford. E vai descer um FHzão. 500 na LS. É muita nave, né? Cheio, mano. Ai, desfriou. Vou pegar minha brusa aqui. Olha o outro. 500 também, ó. Caminho quase parado aqui. Ó, eu não vou dar aquela moral pra eles, porque daí passam devagar e tem que frear atrás do homem. Então assim eu passo ele rapidinho e já volto pra direita. É mais barato pra eles trocar as pastilhas do veículo leve do que o plano de freio, né? Tem um cara sinalizando lá, ó. Será que aconteceu alguma coisa? Ou estão consertando a pista, ó. Acho que sim, ó. Acho que sim, ó. Tamparam os buracos, ó. Bem na curva, né? Meio perigoso. Na falta de freio, eles utilizaram a faixa, área de escape. Hum, tão bom o caminhão aqui, ó. Nossa. Certeza. Ó o guarda de rei. Nossa, que cheiro de lão de freio. Vocês não estão entendendo. Cheiro forte. Nossa, que tortei. Se tiver alguém na SH vai tomar um susto, ó. Ó o velhinho fez comigo aquele dia. Ó, quando a linha é assim, ó. Ó a faixa do meio, ó. É contínua. Mesmo que seja a faixa, a pista dupla, é proibido você, você trocar de faixa, né? Tá com isso que tá o barulho do freio, ó. O res, ó. Que coisa é nója lá. Que coisa é nója lá. Que coisa é nója lá. Ainda não era a hora de 19, acho Dava para ter esperado um pouco mais, olha o Amarelo Ué, o que é o Scania? O FH está inventando Acho que eles vão entrar em um lugar Olha isso galera, olha isso, não preciso falar mais nada Desce na marcha, acerta galera Agora você tem que descer devagarinho, por que pressa? Meu Deus do céu Olha a polícia atrás de mim E eu falei, que cheiro de lão de freio Falei, falei, falei Entendeu? Deve ser um Scania sem retarder Querendo descer igual a um Scania que tem retarder Não, não dá para ser assim De forma alguma Não, não dá para ser assim Pra quem não entendeu ali Que eu falei, não preciso falar mais nada Talvez eu precise Pra quem não entendeu, galera Aquele Scania lá, ele freou tanto Mas tanto Ó, aí, tão junto aqui, ó Certeza, ó, da Trukivan Tão junto Ó, deixei cair pra 10 O giro aumentou um pouco Ele freou tanto Agora que você vai empodar, cara Vai empodar pra talvez me atrapalhar ainda Tá Até agora não Ele freou tanto Ao ponto de esquentar O cubo, a lona de freio, tudo, né Ó, aqui é perigoso, ó Nossa, olha que o cara fez Saiu de um lugar pra ir pro outro Aqui, ó Cada uma que a gente vê, né Ó, sai o diesel Não, não queria passar ele, cara Porque ele já me passou antes Final da serra Ó, tô no embalo, ó Não tá acelerando Enfim, galera O Scania freou tanto Tanto, tanto, tanto Ao ponto de fumaciar A gente chama de fumaciar E daí esquenta o Essa senhora eu passei perto lá Vou botar um Ó, mais um alert Esquenta tanto Freia tanto Que esquenta Ao ponto de não segurar mais Entende? Foi um cubo só que deu nisso aí Só que os outros já estavam quase Se for um implemento assim Tipo random Que Que ele é Muito bom nessa questão De frear tudo ao mesmo tempo Os outros cubos já estavam ali Na bola oita, né E se der bobeira Ficar sem freio Aí que eu falo, né Tipo, já tô Já passou de 200 mil km aqui Que meu caminhão tá Tá O Randon tá no 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 DAF aqui Nem pensar em fazer Lone de freio Porque Cuidado Uma boa Antecipação Uma boa previsão Não ficar Acelerando pra frear Freando pra acelerar Chegar devagar Onde você vai ter que Descer devagar E Principalmente Você entender O teu implemento, né Tipo A margem que você vai ter que descer Você não pode Querer exigir mais Do que ele pode te oferecer É mais ou menos isso Mas é isso, galera Eu vou dar um tempo aqui E a fila aqui tá Tá cruel Eu nem gravei Tava muito Muito, muito, muito Muito pra trás Essa viagem aqui Não quero nem falar Pra vocês Quanto que eu vou fechar De média Nem mostrando Acho que a galera Não acredita, né É a viagem aí Do Paranaguá Rio Verde 120 km Outros vazio E o restante aí Carregado Vamos fechar essa viagem Eu costumo Fechar a viagem Na bomba Quilometragem Pelo painel E a média Pela bomba Há um transtorninho aí Mas tá bom também Faz parte do show Olha a zica, pessoal Olha a ziquinha agora Ó Eu vou mostrar pra vocês agora Aquelas filas lá naquele setor aí Ali, ó Que já estão bloqueadas É fila pra classificar Essas aqui, ó Dá uma olhada, ó Vou dar uma paradinha no meio Pra vocês olharem Olha o tamanho da fila É pra classificar também É tudo pra classificar, ó Nossa Senhora, quanto caminhão nesse Paranaguá Quero ver Quando que eu vou descarregar esse milho Jesus, my life É muito caminhão É isso aí, pessoal O Zolão tá aí Vamos por cá Galera do céu Que apavoro Tem uma hora pra sair lá do pátio de entriagem Eu recebi a mensagem Tava dormindo Acordei Na hora Fui olhar o celular Tinha 55 minutos já Que tinha recebido a mensagem Então eu tive 5 minutos pra sair Tava com cortina fechada Tava sem roupa Até que tava dormindo, né Sei Abri Tipo Pulei da cama Liguei o caminhão Puxei as cortinas Já fui saindo já Daí ele tava com ar já, né Fazia só umas duas horas Que eu tava Que eu tava sem Eu vou tomar um whey Que ela tem agora Galera do céu Que apuro No final deu certo Ainda falta Sobrou um minuto e pouquinho Pra dar uma hora Mas foi ali, ó Ó, azulão tá por cá A fila tá enorme, ó A fila tá enorme aqui, não para no negócio É, pessoal 2h47 da manhã Estamos aqui agora Para a pernoite Beleza? Obrigado por quem tá assistindo aí Aquele abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau